Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês, vou passar dicas pra conseguir diminuir ou então tirar o sal da sua vida. E tirando o sal, você consegue emagrecer, você consegue dar aquela desinchada, perder aquela gordurinha. Muitas vezes a gente tá com retenção de líquidos e estamos inchada por causa do bendito sal. Então ó, hoje vai ter dicas pra diminuir o sal no seu dia a dia. E também vai ter dicas pra te ajudar a economizar na hora de comprar os temperos. E eu ainda vou te passar duas receitas assim, que são maravilhosas. A primeira receita vai ser um sal de ervas. Eu também vou te passar a receitinha como você vai preparar um tempero natural. Então ó, experimenta seguir todas as dicas que eu te falar por pelo menos 4 semanas que eu garanto que você vai sentir uma diferença imensa no seu corpo. Você vai emagrecer, você vai desinchar, você vai se sentir melhor. Então se você quer saber de todas essas dicas incríveis, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais. Então primeira coisa, vamos diminuir o sal em casa. Como que a gente faz isso? Para de comer sal? Não! Você não precisa parar de comer sal. Só que a gente pode diminuir a quantidade. No começo, você vai sentir a comida estranha, você vai sentir diferença, você costuma colocar sal em tudo. No começo vai ser estranho. O começo de qualquer coisa é estranho, mas depois seu corpo vai se acostumar. Hoje em dia, eu não coloco sal no ovo, eu não coloco sal na pipoca. A minha comida tem pouquinho sal. E assim, eu super me acostumei com isso. No começo, é um pouquinho estranho. Mas depois eu me adaptei e hoje não sinto falta nenhuma. A segunda dica é trocar o sal branco comum pelo sal rosa do Himalaia ou então o sal marinho. O sal marinho, gente, ele costuma ser mais barato do que o sal rosa e ele também é super saudável. Então é uma opção bem legal pra você. E se você quiser continuar com o seu sal branco, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar como fazer um sal de ervas. Que você pode usar o seu sal branco normal e fazer todo um bar HD aqui. Agora, vamos diminuir o sódio dos produtos do supermercado. E como que a gente faz isso? Lendo rótulos. Então, vamos lá. Pensa num produto que você gosta bastante. Ah, vamos falar um requeijão. Então você pega o requeijão da marca X, o requeijão da marca Y. Aí você olha o sódio das duas marcas. Marca que tem menor quantidade de sódio vai ser a marca mais saudável. Vamos trocar o industrializado pelo natural. Você trocar um chá gelado industrializado que tem em média, assim, umas 20 gramas de sódio por um chá verde natural que tem 0 gramas de sódio. Aí você troca o bolo pronto de caixinha pelo bolo caseiro. Aí você troca o pão integral do supermercado pelo pão caseiro low carb. Inclusive, já ensinei a fazer pão low carb aqui no canal. Super facinho. Link do vídeo aqui na descrição. Eu não tô dizendo nunca mais tomar um chá gelado. Nunca mais comer o bolo de caixinha. Não é nada disso. Eu só acho que pro dia a dia, pra rotina, se puder evitar, melhor. Agora, de vez em quando, tomar um chá gelado, de vez em quando fazer um bolo de caixinha, não tem problema nenhum. Até porque eu adoro chá gelado, acho uma delícia. Só que não faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha rotina. Faz parte de uma coisa que eu vou fazer de vez em quando. No meu dia a dia, é água. E no meu dia a dia, se eu quero chá gelado, é meu chazinho natural. Como que eu vou fazer uma comida gostosa sem sal? Use tempero natural. Pra gente fazer uma comida deliciosa, sensacional, sem sal, ou usando pouquinho sal, é só a gente abusar de temperos naturais. Quais são os temperos naturais? Eu vou fazer o seguinte. Na descrição do vídeo, eu vou fazer uma lista dos temperos naturais. E aqui pra vocês, eu vou falar quais são os temperos naturais que eu uso no dia a dia e que eu adoro. Então, eu uso muito a cebola, uso muito o alho, curry, açafrão, pimenta, pimenta caiena, tempero do Guedes. E eu abuso, abuso desses temperos. E a minha comida fica gostosa, fica colorida, tem sabor. Vai ter receita no final do vídeo de tempero natural incrível de delícia. Como comprar temperos naturais gastando pouco? Ó, eu gosto de usar cebola, alho, cebolinha, coentro, gengibre. Esses temperinhos, eles costumam ser muito mais baratos quando a gente compra na feira. Eu sempre vou no final da feira, a famosa xepa, e eu compro pacotinhos de gengibre, compro pacotinhos de cebola, pago um real nesses pacotinhos, pago um real no coentro, pago um real na salsinha. Deixar pra comprar esses temperinhos na feira vai te dar muita economia. Um outro jeito de economizar é comprar os temperos, né? Como curry, açafrão, pimenta, pimenta caiena. Esses temperos, eles são muito mais baratos quando a gente compra em lojas de produtos naturais. E eu vou mostrar pra vocês como é muito mais barato comprar esses produtos em lojas de produtos naturais. Roda aí! Aqui no supermercado, gente, ó, 7 gramas de manjericão é R$1,99. 50 gramas de curry é R$6,95. 15 gramas de orégano, R$5,69. E eu fui na lojinha de produtos naturais, gente, e comprei. Comprei 10 gramas do manjericão, paguei R$0,18. 38 gramas do açafrão, R$0,68. 50 gramas do curry, paguei R$1,32. E 16 gramas de orégano, paguei R$0,64. Gente, vocês viram a diferença de preço? É muita diferença. Então agora pra terminar, eu vou passar pra você a receitinha do sal de ervas e do tempero natural. Bora ver a receita. Tá gostando do vídeo? Já deixa seu like aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreve. Então agora, vamos voltar pras dicas. Eu vou colocar no processador duas colheres de sopa de manjericão. Manjericão desidratado. Duas colheres de sopa de orégano. Vou colocar uma colher do alecrim. Vou colocar também uma colher de sopa da salsa desidratada. Uma colher de sopa do sal que você tem em casa. E agora eu vou bater aqui no processador. E se você quiser usar, pode ser o liquidificador também, tá? Prontinho. Agora tem o maravilhoso, super saudável sal de ervas. Chegou a hora de fazer o tempero natural. E pra fazer o tempero, gente, eu vou usar uma cebola inteira. Vou colocar 14 dentes de alho. 1 quarto de xícara de azeite. Se você quiser, você pode usar óleo de coco, algum outro óleo vegetal mais saudável. Óleo de linhaça, de abacate. Vou misturar meio maço de cheiro verde. Meia colher de sopa de sal. Se você quiser, você pode colocar uma colher também. Mas eu prefiro usar meia colher, tá? E agora, vamos processar tudo. Gente, ó. O ponto dele é uma pastinha, tá? Eu bati até ele virar uma pastinha. Bom, vou guardar aqui nesses potinhos de vidro. Esse tempero dura, gente, de uma a duas semanas na geladeira. Se você quiser congelar, é só você colocar na forminha de gelo e deixar no freezer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir bastante o vídeo. Quanto mais o canal crescer, gente, mais dicas incríveis, mais receitas maravilhosas, eu consigo trazer aqui pra vocês. Um beijo imenso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.